O Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação, assinou hoje mais um termo de adesão ao Pacto pela Aprendizagem, o PAES. Dessa vez foi com o município de Cariacica. O PAES é uma ação conjunta entre o Estado, municípios e iniciativa privada para fortalecer os indicadores educacionais de estudantes da educação básica e fundamental. Com investimentos principalmente em creches, material didático e formação de professores. O Pacto é muita coisa que foi dito aqui, mas acima de tudo, uma ferramenta de mobilização dos capixabos. Para a gente entender que aquele tempo de pensar no futuro dos filhos, separando um pedacinho de terra com as cabeças ligadas, Esse tempo já se foi e ficou para trás. Nós estamos vivendo na sociedade de conhecimento. Na terra não adianta nada. Nós temos que dar acesso ao conhecimento, à cultura. Cariacica é o 16º município a assinar o Pacto pela Aprendizagem. Cariacica é o 16º município a assinar. Os 43 já se propuseram, nós vamos assinando devagar. O Pacto fundamentalmente é um trabalho em conjunto do Estado com o município, com material didático, com capacitação de professor, com melhoria das escolas, para que a gente possa levar para as crianças, desde a creche até o 9º ano do ensino fundamental, uma melhor possibilidade de elas aprenderem e poderem ter sucesso na escola. Assinamos aqui um acordo com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal, mas o trabalho vai envolver também as famílias, tem que chegar na casa das pessoas, onde as crianças vivem. Nós precisamos do empresariado ajudando, eu falei aqui, ajudando, investindo na educação, trazendo novos conceitos. Então é um trabalho, na verdade o Paz é um grande movimento, o governador enfatizou isso, o governador Paulo Artung, é um grande movimento que todos precisamos fazer para a gente poder sonhar no futuro com uma sociedade melhor. Legenda Adriana Zanotto